Fala galera que acompanha o canal do Real Drive, mais um vídeo aí, dicas de teste. Primeiro de tudo pessoal, fora os outros vídeos que a gente já falou, saber se portar no teste, vestimenta, não é obrigado tá pessoal, você vem de terno e gravata, mas venha com a roupa social, o sapato social é essencial, existem empresas e existem estruturas que se você fizer, se você aparecer para fazer o teste de tênis, infelizmente você não vai fazer. Portar sempre uma vestimenta social, de preferência em sapato, calça e camisa social, não é obrigatório, mas em algumas empresas se torna necessário, saber se portar, saber conversar com as pessoas, saber respeitar e saber sua hora certa de falar, saber a hora certa de ficar quieto. Existem N instrutores aí que colocam pegadinhas, tem muitos também que não colocam, existem aí muitos e muitos instrutores que prezam, zelam pelo candidato, respeitam. Pouquíssimos aí que você vai ver fazendo pegadinha, pouquíssimos que você vai ver testando as respostas, é mais você lidar com a verdade e isso é muito bacana. É bem dizer isso pessoal, é você saber se portar, saber ter paciência, colocar a paciência no local certo e fazer seu teste com fé em Deus sempre. Isso aí é essencial e eu diria que até é obrigatório a gente se apegar com Deus e querer sempre melhorar, querer sempre fazer o nosso melhor. Eu espero que essa série de dicas aí tenha valido a pena para todos vocês, espero mesmo que você consiga ingressar na empresa e que um dia você possa vir aqui comentar, falar, ô Israel, eu passei no teste lá, estou muito feliz. Não porque eu estou falando aqui, mas por competência sua. Eu tenho certeza, tenho certeza que você vai conseguir realizar o seu sonho, seja no rodoviário, seja no urbano, seja no caminhão, independente de onde for, corra atrás do seu sonho. Se o seu sonho é dirigir, corra atrás do seu sonho. Não é nenhum bicho de sete cabeças, tem muitas dificuldades, em breve a gente vai estar tentando fazer aí o vídeo falando das dificuldades. Bom, pode ser que sim, mas é algo que, tipo assim, eu particularmente gosto de deixar de lado, porque já tem muita gente para trazer dificuldade. Nós temos que estar aqui trazendo coisas boas, trazendo aqui, tentando trazer, na verdade, inspiração para você, inspiração para que as pessoas consigam seguir em frente e realizar seus sonhos. Valeu, galera? Desculpa aí o vídeo simples, né? Mas, feito de coração, uma série de vídeos aí falando sobre testes, dicas sobre testes. Espero que você goste, vamos terminar esse aqui e fazer uma playlist do Dicas de Teste. E espero que você possa compartilhar com mais pessoas aí, e que as pessoas consigam realizar os sonhos que desejam ser. Valeu, galera? Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Fui!